A paz do Senhor para todos. A nossa lição de hoje é a lição de número 5 do terceiro trimestre do ano de 2022 que tem por título a sutileza do materialismo e do ateísmo. Materialismo crê somente na matéria e não que exista uma vida espiritual. O ateísmo não acredita na existência de Deus. O texto auro que se encontra em Romanos 1,20 nos diz, porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas para que eles fiquem inexcusáveis. A verdade prática, tanto o materialismo quanto o ateísmo são expressões máximas de um coração endurecido Pessoas que deixaram ser levadas pelo inimigo. Deixaram que o inimigo pusesse uma venda em seus olhos. Não enxergando a existência de um Deus poderoso. Não enxergando a existência de uma vida espiritual. De uma vida além da morte. Compreendendo o materialismo e o ateísmo. O materialismo é a doutrina segundo a qual a matéria é a única realidade que existe. Não existe a espiritual. Não existe a espiritual para o materialismo. Nesse aspecto, ele nega a realidade do mundo espiritual. Uma vez que a vida espiritual está fora do mundo material conhecido. Os materialistas entendem que por não haver outra realidade além da material, A religião se torna desnecessária. Isso porque segundo eles, os materialistas, a religião existe em função de uma verdade Revelada que se encontra fora do domínio da matéria. Dessa forma, o materialismo diz que os milagres se tornam não apenas desnecessários. Assim, a revelação divina, conforme exposta na Bíblia, Hebreus 1.1, é rejeitada como mera superstição e produto da imaginação humana. O ateísmo. O ateísmo. De uma forma bem simples, o ateísmo é a doutrina que nega a existência de Deus. Para o ateu, não existe Deus. Sobretudo, a de um Deus pessoal, conforme revelado na Bíblia. Eles não creem nesse Deus. É de fácil constatação que o ateísmo anda de mãos dadas com o materialismo. Ambos negam a realidade espiritual e afirmam a matéria como única, existente e possível. Convém dizer que o ateísmo é tão antigo quanto o diabo, de forma que se torna ineficaz a tentativa de antropólogos ou sociólogos mapearem a sua existência a partir do homem das cavernas. Outras causas, e não as de natureza meramente material, torna-se necessárias para explicar o materialismo e o ateísmo. O materialismo postula que a matéria é a única realidade que existe. O ateísmo, a doutrina que nega a existência de Deus. A existência desse Deus que nos criou e que hoje a gente serve a ele. A consequência do pecado. Bíblicamente, o ateísmo é uma consequência da queda, da queda do homem. Com a entrada do pecado no mundo, a incredulidade e a consequente rejeição a Deus tomaram conta do coração humano. Em Romanos 1, versículo 18 ao 23, observamos que o apóstolo destaca que Deus pode ser conhecido através das coisas criadas. A criação revela o Criador. Isso deveria conduzir os homens a buscarem e glorificarem a Deus. Contudo, isso não acontece porque os homens que se dizem sábios se tornaram tolos. Romanos 1, versículo 22, o salmista destacou, disse o Néstio ao seu coração, não a Deus. Salmo 53, 1. Um coração endurecido pelo engano do pecado é a causa do mal que há na vida do homem. Marcos 7, versículo 21 ao 23, o pecado é a causa primária da incredulidade humana e, consequentemente, a fonte do seu materialismo e ateísmo. Contudo, convém destacar que as escrituras mostram que a cegueira espiritual também é causada por Satanás. Satanás que é o inimigo de Deus, o inimigo nosso, o inimigo de todos. É exatamente isso que o apóstolo Paulo diz, nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O diabo trabalha no coração dos incrédulos e o cega para a realidade espiritual. O homem endurecido pelo pecado e cego pelo diabo não consegue enxergar a Deus. Não consegue ver as maravilhas que Deus faz. Não enxerga Deus. Porque estão cegos. Cegos pelo diabo. Mesmo que Deus se revele de forma bem clara e objetiva, como descreve a carta aos romanos. O materialismo e o ateísmo consideram a matéria como a única realidade possível. Por isso, evidentemente, que tanto um quanto o outro tem como pressupostos de suas crenças e convicções a ideia de que Deus não existe. Nesse caso, ambos dizem se firmar em provas científicas para negarem a existência de Deus e das demais verdades espirituais. Contudo, a negação de Deus por parte do ateu e do materialista não acontece em razão de fatos cientificamente provados, nem tampouco porque os cristãos não apresentam fatos ou provas, mas porque eles se recusam em reconhecer as evidências apresentadas. As escrituras deixam claro que Deus lhe manifestou, Romanos 1, versículo 19. Em outras palavras, o ateu depende da não-fé dele e não da ciência, para tentar provar que Deus não existe. Uma vez que ele, Deus, já se manifestou claramente, Deus não está longe de cada um de nós. O materialismo, ele depende da incredulidade do homem para provar a ele que Deus não existe. A Bíblia diz que Deus fez o homem a sua imagem e semelhança, Gênesis 1, 26 ao 28. Isso significa que o homem, ao contrário das demais coisas criadas, reflete a imagem do seu Criador. Deus, ele fez o homem a sua imagem e semelhança. Podemos ver que Deus, quando ele fez os animais, ele apenas falava. E quando ele fez a terra, quando ele fez tudo com a sua voz, ele apenas falava e tudo existia. Porém, o homem, ele já usou de suas próprias mãos para fazer o homem a sua imagem e semelhança. E para que o homem tivesse vida, ele assoprou nas suas narinas. Ele deu o espírito da vida. O homem foi feito, o homem foi feito diferentemente por Deus. Por isso que Deus ama tanto o homem. Deus quer que o homem seja salvo. Enquanto o inimigo, o satanás, quer que o homem se perca, se distancie cada vez mais de Deus. Porque o inimigo, ele já perdeu a oportunidade de ocupar o céu. E ele quer que o ser humano, que o homem, perca também essa possibilidade de entrar no céu. Por isso, ele trabalha. Trabalha sem cessar. Mas Deus, ele usa, ele trabalha para salvar o homem. Como ele fez o homem de livre-arbítrio, para salvar o homem, ele, o homem precisa dar o primeiro passo. Acreditar que Deus existe, que Jesus existe, que Jesus é Deus, que Jesus veio ao mundo para salvar o pecador. Deus quer que o homem se renda de si, se arrependa dos seus pecados. E venha até ele, que ele está de braços abertos, para receber todo pecador arrependido. Que quer mudar de vida. Que quer seguir a Cristo. Que quer servir a Cristo para alcançar o céu. E ganhar salvação. Que custou caro, custou o preço do sangue de Jesus. Glória a Deus. A Bíblia diz que Deus fez o homem a sua imagem e semelhança. Gênesis 1, versículo 26, 28. Isso significa que o homem, ao contrário das mais coisas criadas, reflete a imagem do Criador. Não é errado, portanto, dizer que o homem é a coroa da criação. Contudo, o materialismo e ateísmo negam essa singularidade do ser humano em relação às demais espécies. Nesse aspecto, para eles, o ser humano não possui uma alma imortal. E por isso, não passa de um simples produto da cadeia evolutiva. Acreditam que o homem morreu, que não existe o lado espiritual. Mas a Bíblia sagrada, quando nós estudamos, nós ali, lendo, meditando na palavra do Senhor, nós acreditamos, ela nos faz acreditar na existência de Deus. Que Deus é conosco, que Deus está conosco. Nós, cristãos, que servimos a Deus, nós sentimos Deus ao nosso lado. Nós sentimos a presença de Deus, porque Deus se faz presente em nossas vidas. Deus se faz presente na vida do homem. Basta o homem acreditar e se render a Cristo. Que Cristo é maravilha. É na Bíblia que encontramos as verdades sobre Deus. De uma forma precisa e sem erros. Deus, portanto, se revelou nas páginas das escrituras. As escrituras mostram Deus como o Criador. Gênesis 1, versículo 1 e 2. Sustentador, mantenedor do universo. A mesma Bíblia diz que pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Hebreus 11, 3. É pelas escrituras que ficamos sabendo que Deus se revelou de forma especial na pessoa bendita de Jesus Cristo, nosso Salvador. Hebreus 1, versículo 1 ao 3. Ateísmo e materialismo dizem recorrer ao uso da ciência para fundamentar seus presupostos. Contudo, convém dizer que aquilo que eles denominam de ciência, na verdade, é um cientificismo, ou seja, a ciência usada fora de seus parâmetros e princípios para confirmar uma crença ou ideologia já previamente adotada. Isso porque a ciência, na verdade, não nega a existência de Deus, mas a confirma. O cristão, portanto, não precisa negar sua nacionalidade para acreditar em Deus. As escrituras afirmam que somos espírito, alma e corpo. Primeira, Tessalonicense 5, 23. Isso significa que somos seres integrais. A razão faz parte de nosso ser. O estimulante em ser cristão é saber que a Bíblia não é apenas um livro, um outro livro religioso, mas, conforme afirma, é a palavra de Deus criador, é um estimulante para nós que somos cristãos. É acreditar que a Bíblia não é apenas um outro livro, mas sim é a palavra de Deus, é a mensagem de Deus, é a revelação de Deus para nossas vidas. Só a Bíblia explica por que existe a beleza e a fiura, a vida e a morte, saúde e doença, amor e ódio. Só a Bíblia fornece relato verdadeiro e confiável da origem de todas as entidades básicas da vida e de todo o universo. A Bíblia explica tudo o que nós necessitamos aprender. A Bíblia ensina tudo o que nós precisamos para a nossa vida espiritual. E também para sermos vitoriosos na nossa vida material também, na nossa vida física. A palavra de Deus nos ensina como nos proceder nesse mundo, esse mundo que jaz no maligno. Como o cristão precisa agir, precisa viver nesse mundo tão cheio de pecado, tão cheio de sujeira. E continuar sendo fiel ao nosso Deus. Chegamos à conclusão da lição de hoje. Vimos que as ideologias do materialismo e do ateísmo têm se revigorado nesses últimos tempos como sutilezas do engano que procuram espreitar a igreja de Cristo. O inimigo, ele usa essa sutileza para derrubar a igreja de Cristo. Mas Cristo, ele nos ensina como permanecer de pé. Como crente, não podemos fazer vista grossa a essa realidade, nem tão pouco negá-la. Estamos em melhor posição de combate porque já sabemos pelas escrituras de onde elas procedem. E portanto, estamos em boa situação para combatê-la. Somente o evangelho de Jesus Cristo, conforme revelado nas escrituras sagradas, pode romper a falsa brindagem posta no coração humano. Pelo materialismo e ateísmo. E dá o verdadeiro sentido da vida ao ser humano. Nós, cristãos, precisamos estar sempre estudando as escrituras sagradas. Meditando, aprendendo para não cairmos na incredulidade. Devemos estar sempre estudando, meditando, orando, vigiando. Porque o inimigo está sempre trabalhando. E para cada pessoa, ele vai usar um meio diferente para derrubar. Porque o inimigo, o diabo, ele conhece a fraqueza de cada um. Só o sangue de Jesus, a misericórdia do Senhor, que vai nos manter em pé. Mas para isso, nós precisamos continuar lutando com as armas espirituais que Deus nos deu. Que o Senhor possa continuar nos abençoando e nós possamos estar firmes nessa batalha. Até alcançar a vitória desejada, que é estar com Cristo para sempre nas mansões celestiais. Que o Senhor possa continuar nos abençoando. Fique com Jesus e Deus te abençoe. A você e a toda a sua família.